Olha só gente, pessoal, o ano está acabando, 2017 está vindo aí e é hora de fazer planos para o novo ano. Mas que tal dessa vez fazer planos que você vai conseguir realizar? Como comprar uma Honda nova? Isso mesmo, com o consórcio Honda você vai conseguir realizar o sonho de ter uma moto nova. Com ele as parcelas cabem no seu bolso e você realiza a compra ou a troca de uma forma programada. Já são mais de 5 milhões de motos entregues e o melhor de tudo, você não paga juros. É o jeito mais fácil de realizar esse seu plano. Quer uma Honda Pop 110 e essa está com parcelas mensais a partir de 104 reais. Sem juros, presta atenção, sem juros. Seu plano é uma Honda, CG 125i Fan, escuta só, com parcelas mensais a partir de 131 reais, você pode ter uma. Sem juros. Isso mesmo, sem juros. Não perca tempo, vá agora mesmo a uma concessionária Honda, faça o seu consórcio Honda e comece o ano realizando o seu plano. 11 horas e 52 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado porque a gente vai trazer para você agora a denúncia da comunidade. Gente, olha só, moradores da rua 31 de maio, no Tancredo Neves, zona leste de Manaus, reclamam de uma ponte que desabou. O caso é que não é a primeira ponte que desaba na nossa cidade e a gente já trouxe vários casos aqui de pontes que desabaram. O Walter foi lá conferir a denúncia, a gente vai assistir e depois a gente conversa. Walter Frota, é contigo. A única maneira de entrar na casa do seu Elcio é pela ponte de madeira do vizinho. Isso porque a dele desabou. As casas nesse trecho do Tancredo Neves, zona leste de Manaus, foram construídas à beira do Igarapé. Seu Elcio mora aqui com a família há 27 anos e desde que foi construído o canal, ele tem reclamado. Eles dizem o seguinte, que não tem material, que não tem pessoal, que tem um projeto e isso vem rolando aí uma faixa de uns cinco anos já para atender aqui a comunidade. Vieram, fizeram uma parte, menos da metade, depois vieram, fizeram o restante, mas não fizeram a terceira parte. E com isso, a ponte que eu construí há uns dez anos, ponte de concreto, reforçada, que dava acesso à minha garagem com carro, com tudo. E hoje eu simplesmente não posso entrar na minha casa, tenho que entrar pelos vizinhos para poder chegar à minha casa, acessar a minha casa. Seu Francisco é outro que tem medo que a casa dele desabe. Já sofri o primeiro vexame, jogou lama dentro de casa, quando desceu a primeira parte, né? E já está com duas vezes que faz isso. Aí a última vez que vieram fazer esse trabalho, quando caiu, né? Eu tinha feito isso aqui, isso aí caiu tudinho, isso aí ficou só um buracão, né? Caiu bem umas quatro pessoas dentro. Vim andando, olhando, disfarçado, até descer dentro. E aí a gente lutou, eles vieram, fizeram isso aqui, mas não foi o suficiente, porque eu queria que passasse aí, né? O hip hop, que não subiram até em cima, ficou meio viagem. Mas melhorou um pouco, porque essa pilha que desceu lá, ela ficou toda de quina. Isso fez com que segurar para não quebrar, porque tinha ficado tudo deitado, a água leva tudo. Na casa da dona Cláudia Honoura, o muro está com essa rachadura aí. A gente fica sem dormir direito quando chove, com medo já de desabar aqui o muro, com a casa de tudo, porque está muito perigoso. E a senhora passar aqui com a sua família aqui, que só tem medo de que alguém caia? Tenho sim, eu tenho cinco netos, cinco crianças. E é muito perigoso. Ali do outro lado também está rachando o meu muro. Da ponte que o seu Elcio fez em 2006, só sobrou aquela ponta de cimento. O resto, a água já levou tudo. A força da água é tão grande que o asfalto está cedendo. E falta aqui, poucos passos para alcançar nesse poste. Esse local fica entre as ruas Rio de Janeiro e São José. E por conta do asfalto que está cedendo, o carro coletor de lixo já não passa mais por aqui. Seu Elcio cedeu a garagem da casa dele para as aulas de capoeira. Mas com a ponte quebrada, ele resolveu suspender. As crianças não têm onde praticar capoeira, porque a ponte quebrou. Aí parou o projeto. Hoje em dia, elas já ficam na rua, fazendo o que não presta, ou correndo, podendo até ser atropelado. Então, a gente pede em nome de todas as crianças, adolescentes, que volte o projeto aqui e que alguém possa consertar a ponte. A situação já foi repassada para a prefeitura. E nada foi resolvido. Pelo visto, o prejuízo vai ficar mesmo é nas mãos do seu Elcio. E a criançada, sem um espaço adequado para a prática do esporte. Olha só, gente. O Walter disse que não foi resolvido, porque realmente ainda não foi nenhuma equipe da Seminf lá. Mas nós mantivemos contato com a Seminf. São 11 horas e 56 minutos. E a Seminf disse em nota que essa situação aí da rua 31 de maio aconteceu porque um morador resolveu construir um acesso irregular no Igarapé, o que ocasionou a queda de uma parte do hip-rap já existente na área. E a Seminf informa que vai, essa semana, enviar uma equipe ao local para verificar a situação e inserir novamente esse trecho aí, tanto da ponte quanto do hip-rap na programação para reparos. Se realmente essa informação for concretizada, se realmente foi isso que aconteceu, é o que a Seminf está alegando para a gente, dizendo que foi um morador que mexeu lá nesse acesso aí do Igarapé e acabou construindo um acesso indevido, irregular. E aí a gente está trazendo aí essa denúncia e principalmente essa informação da Seminf para dizer que algumas vezes todas essas ocorrências de infraestrutura sempre tem uma justificativa, sempre tem um quê ou um porquê aí, né? Mas a gente precisa, antes de mais nada, tentar trazer essa dignidade para as pessoas. Se ele fez esse acesso, por que a Secretaria Municipal de Infraestrutura não notificou? Ou a Implube não notificou? Não disse aí que realmente a responsabilidade foi do morador na hora em que ocasionou tudo isso? Agora dizer que a culpa é dele só e aí dizer, vou colocar ainda na programação? Não dá para continuar desse jeito. E mais, o seu Elcio ainda faz um programa social que está prejudicado por causa disso. Programa social que é responsabilidade também da Prefeitura, é a Prefeitura que tem que ocupar esses jovens, é a Prefeitura que tem que fornecer esporte, educação para que essas pessoas fiquem ocupadas. O seu Elcio já está fazendo demais. Agora, dizer que vai colocar na programação e não dá uma data é muito chato, é muito triste. São 11h58. dizer que vai colocar na programação e não dizer quando que vai entrar na programação a construção e essa obra que vai recuperar essa ponte, não dá para ser desse jeito. A gente gosta de dia, de data. São 11h58. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente reza para que a equipe vá logo o mais rápido possível lá na rua que está esse problema da ponte e que o mais rápido possível que a rua 31 de março e a seja, e a ponte seja corrigida para que o seu Elcio volte a fazer o seu, volte a fazer o seu programa social. Rua 31 de maio. 11h59. Para falar em programa social, a gente trouxe aqui com o seu Elcio, né, fazendo essa aula de capoeira para os meninos, é, os amigos e familiares do taxista morto Leonardo Mascarenhas, no último, na última sexta, de sexta para sábado, estão promovendo aí uma ação social para ajudar a esposa do Leonardo, a ex-esposa do Leonardo Mascarenhas, que está grávida de gêmeos e tem um outro filhinho de cinco anos. Eles estão pedindo ajuda, que afinal de contas o Leonardo acabou sendo assassinado, o suspeito já foi apresentado pela mãe, é um menor de idade, trata-se de um menor de idade e a viúva está sem o suporte para poder ter os dois filhos, os gêmeos, que ela está grávida de cinco meses. Vamos acompanhar essa reportagem aqui na tela. A ideia foi desse grupo de amigas de Kathleen Caroline, que é esposa do taxista morto. Ela está grávida de gêmeos e eles nascem em março do ano que vem. As doações começaram a chegar nesta terça-feira, na paróquia Coração Imaculado de Maria, bairro Morro da Liberdade. Roupas, fraldas e utensílios para bebês. A situação da mãe preocupou as amigas porque ela está desempregada. É uma situação bastante difícil, porque uma mãe ficar desamparada já com um filho já é difícil, imagina com a chegada de mais dois. Então ela não trabalhando, ela está recebendo ajuda da família do Leonardo, eles que estão amparando e acredito que os amigos e a família dela nesse momento. Leonardo Mascarenhas, de 29 anos, foi morto na madrugada do último sábado com um golpe de faca no pescoço, enquanto fazia uma corrida no bairro Coroado. Um adolescente de 17 anos confessou o crime, alegando não ter dinheiro para pagar a corrida, de R$ 35. Ele foi ouvido e depois liberado. Agora aguarda decisão do Ministério Público sobre uma possível internação. Leonardo foi o quarto taxista morto esse ano aqui na capital. Ele ainda deixou outras três crianças. Nós estamos recebendo fraldas de todos os tamanhos, utensílios e acessórios para o bebê. Tudo que o bebê precisa, nós estamos recebendo. Então nós até agradecemos, porque as pessoas que estão nos procurando, elas querem doar e às vezes não tem como vir deixar aqui. Mas nós vamos buscar. Olha só, gente, esse é um momento de muita dor. É um momento em que o suspeito já foi identificado, ele confessou na Delegacia de Atos Infracionais por se tratar de um menor de idade. Foi junto com a mãe se apresentar no mesmo dia e mais dois advogados para se apresentar e dizendo que realmente tinha esfaqueado o Leonardo Mascarenhas no pescoço, porque ele pegou o táxi no centro da cidade, ou melhor, na Zona Sul, no bairro de Petrópolis, foi até o bairro do Coroado e deu R$ 35,00 a corrida. O menor sabia desde o início que não tinha o dinheiro. O Leonardo, claro, imagina você com toda essa dor de cabeça, tem três outros filhos, não é isso o diretor? Com outra mulher, com uma ex-mulher. A mulher está grávida de gêmeos, de dois, e ainda tem mais um filho de cinco anos, que ficou com a ex-mulher agora, que é a viúva dele. E aí, não podia deixar R$ 35,00 passar assim, mas o menor insistiu em não pagar e, para piorar, entrou em casa, pegou uma faca e assassinou o Leonardo Mascarenhas. E claro que a viúva que estava lá no dia do velório, desesperada, meio aérea ainda, vai precisar de ajuda sim. Você está acompanhando aí na sua tela os telefones para colaboração, para ajudar a Kathleen. É o 994-43-7179 e o 984-20-2201. São os dois telefones. Lembrando que as amigas dela, que são essas pessoas que aparecem na reportagem da Mariana Rocha, disseram que se você não tiver como ir deixar as doações, as fraldas, principalmente fraldas, porque é menino pequeno, usa fralda. Fraldas, roupinha, leite, né, para o de 5 anos que também ficou, pode ligar para esses telefones, que as amigas vão dar um jeito de ir buscar até a sua casa a doação. O que não dá para a gente deixar é ficar por isso mesmo e não auxiliar a Kathleen. A justiça já está fazendo trabalho, a delegacia já está terminando, concluindo as investigações, se realmente tinha outra pessoa envolvida ou não. Ministério Público está tomando as providências judiciais, mas nesse momento em que ela recebeu esse baque, que é um choque, é um baque, vai fazer sete dias amanhã o homicídio do Leonardo Mascarenhas. Então ela ainda está nesse momento assim, sem saber o que fazer. Grávida de gêmeos, de cinco meses, com dois meninos, duas crianças, né, então, e mais um ali de cinco anos pedindo a atenção dela, que não entende muito bem o que está acontecendo, só sabe que ficou sem o pai, precisa de alimento, precisa de roupa e ela está desempregada. O próprio Leonardo Mascarenhas era administrador de empresas, trabalhava numa empresa de veículo, né, de venda de carros e estava desempregado há seis anos, por isso que ele estava desempregado do cargo dele, da função dele de administrador de empresas e por isso que ele resolveu ser taxista, junto com a família, o irmão também é taxista. Então, esse é um momento de colaboração, esse é um momento que todos nós precisamos tentar ajudar de alguma forma, com fralda, com roupa, com comida, com o que for. O que importa é que a Kathleen receba esse auxílio. São 12 horas e 4 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Infelizmente, não foi só o assalto e só o latrocínio, o assalto, o homicídio do Leonardo Mascarenhas que chamou a nossa atenção, foi um caso perturbador, mas os crimes continuam na nossa cidade. E o idoso de 60 anos foi morto durante um latrocínio no centro da cidade. A gente vai trazer esse destaque para você aqui na tela com o Bruno Fonseca. O vendedor de morango, Jonas Luns de Oliveira, de 60 anos, foi morto na tarde desta quarta-feira nesta loja no centro de Manaus, na rua Guilherme Moreira. Foi por volta das quatro da tarde que os dois homens chegaram na frente desta loja em uma moto, estacionaram, entraram, se passaram por clientes, quando anunciaram um assalto. O senhor Jonas reagiu e acabou levando um tiro na cabeça. Familiares da vítima foram até o local e se chocaram ao der o idoso morto. E ainda reclamaram da falta de segurança. Isso acontece todo dia aqui no centro, não tem um policial. A gente paga imposto, paga uma série de coisas, cadê os policiais? Essa porcaria dessa cidade, maldita que está ficando. Um rapaz foi avisar de moto que conhecia ele. Ele saia todo dia de manhã, seis e meia da manhã, para vender morango aqui na rua. Hélio Fernandes de Souza, de 19 anos, e Bilis Smith, nascimento de 24. Eles foram presos na avenida Constantino Nery, minutos depois de cometerem o crime. E os mesmos se entregaram na mesma hora ali. Foi armado com um revólver 38, uma munição deflagrada. A moto foi apreendida e testemunhas foram ouvidas. Eles foram conduzidos ao primeiro distrito integrado de polícia. Foram presos com um revólver, com uma munição deflagrada, que foi o revólver que matou o vendedor de morangos. Gente, está realmente uma situação muito problemática. E muitas pessoas estão deixando de ir ao centro da cidade, fazer suas compras, o que dificulta ainda mais o comércio por causa da segurança. Olha só a situação que a gente está trazendo para você. E às vezes o homem reage, não porque quer reagir, não. Porque se assusta. A gente viu o que aconteceu na panificadora Sonho, que a gente trouxe um idoso também, de 60 anos de idade, que já estava trabalhando ali para poder não ficar sem fazer nada, como segurança, cuidando da panificadora. Correu e também foi morto. Um tiro nas costas do idoso. É assim que está, infelizmente. A gente precisa tentar resolver isso, precisa cobrar um pouco mais aí essa atuação para que se evite essas ocorrências. Principalmente botar a policial no centro da cidade. Porque o centro realmente está numa situação um pouquinho problemática, um pouquinho complicada. E principalmente, a gente quando traz uma notícia dessa de latrocínio, fica arrasado. Tráfico de drogas. Eu não tenho nem dúvida. Eu não tenho nem medo de dizer. Tem envolvimento com tráfico de drogas? Sim. São usuários, são pessoas envolvidas com tráfico de drogas, que fazem esse tipo de crime, cometem esse tipo de crime. 12 horas e 7 minutos. Então, o tráfico de drogas também acabou com mais duas pessoas. Na tarde dessa quarta-feira, dois corpos foram encontrados por um grupo de crianças dentro de um carro no Jorge Teixeira, na Zona Leste. Com as vítimas, um bilhete. Um bilhete deixando uma mensagem. Os dois foram mortos, mas para deixar recado para todos os outros que estão envolvidos com o tráfico de drogas. É destaque de polícia na tela do programa. Os dois corpos foram encontrados dentro deste carro branco, na Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira, na Zona Leste da capital. Foi no fim da tarde que uma criança estava brincando em frente a esta casa. Ela olhou, através do vidro do carro, que também estava aqui, quando identificou um homem dormindo. Ela avisou os responsáveis, que denunciaram a polícia. Elcivânio Custódio Santos, de 32 anos, ele era frentista e estava no banco traseiro do carro, com as mãos e os pés amarrados. A outra vítima, ainda não identificada, foi encontrada no porta-malas, sem roupa e com a mesma característica da outra vítima. Um perito, que não quis se identificar, declarou que os dois homens morreram por asfixia. De acordo com a polícia, um papelão foi encontrado dentro do carro, com a frase Vendeu droga roubada, homem arrochador, não passa batido. A sogra de Elcivânio, identificada como Ângela, que também não quis gravar a entrevista, disse que ele tinha saído na terça-feira, às 10 da manhã, para trabalhar. E disse também que ele morava no Carilho Castanho. Mesmo com a multidão ao redor, ninguém quis falar sobre o caso. A delegacia especializada em homicídios e sequestros deve investigar o crime. Bruno, e alguém é doido de falar numa hora dessa? Alguém é doido de dizer que viu ou deixou de ver alguém saindo desse carro? Ninguém. Ninguém vai falar e está certo. Não tem que falar mesmo. Não é o cidadão, não é o morador, não é a pessoa de bem que tem que comprar briga contra o tráfico de drogas, não. É a polícia. Mas o cidadão pode fazer uma denúncia anônima. O cidadão pode identificar por meio do 181 onde é que está a boca de fumo, onde é que está aquele grupinho vendendo droga ali perto da sua casa. E não se identifique. E não diga também pela rua que vai denunciar, não. Porque a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco. E é o cidadão que morre num caso como esse. A gente não pode deixar de falar daquela família inteira que foi morta, dois filhos mortos da mesma mulher, porque um deles, o outro filho, o terceiro filho, é envolvido com tráfico de drogas. A mulher teve a casa queimada pelos comparsas do filho. Quem teve que se mudar do local para você ter uma ideia da gravidade da situação. Então, é o morador que vai ter que comprar a briga? Não! Não é o morador que tem que comprar a briga. Ele denuncia anonimamente e ajuda a polícia. Olha só, gente, a gente vai trazer informações para você sobre uma droga que veio de Tabatinga. Continua falando sobre o tráfico de drogas. E a polícia apreendeu num barco pelo menos 20 tabletes de droga. E aconteceu ontem. Entre cocaína e maconha. Olha só o que aconteceu, viu, minha gente? A destaque. Quem vai trazer para a gente a informação? A Sara. A Sara vai trazer. Vamos ver o que a Sara tem para dizer para a gente, porque a polícia parece que usou os cachorros, né? O cachorro da polícia vai poder identificar onde é que estava essa droga toda. E a Sara vai trazer para a gente. Estava tudo dentro de uma mala. Sara, na tela. Segundo a polícia, as drogas foram encontradas em um barco no porto da Manaus Moderna, em três malas que vinham de Tabatinga. A ação do grupo era investigada havia dois meses. Eles vêm fracionando essa droga, descendo de 10 e 10 quilos, 20 e 20 quilos, 30 e 30 quilos. E tivemos a informação hoje de que eles desceriam com essa droga aqui para Manaus, na embarcação Monte Sinai 2. E ainda de acordo com as investigações, as drogas são da Colômbia. Cerca de 10 pessoas, entre brasileiros e colombianos, estão envolvidas nesse esquema. A polícia militar, que faz a segurança no porto, disse que a maior dificuldade no combate a esse tipo de crime é na fiscalização dos barcos menores. No momento em que a embarcação chega, outras embarcações menores chegam, que já é uma rotina do porto para descer passageiros, né? Então, o que dificulta muito o trabalho da polícia. As drogas foram avaliadas em 20 mil reais. A polícia procura agora pelos envolvidos no caso. O que importa, apesar de não ter conseguido prender ninguém até agora, pelo menos essa droga toda não vai entrar em circulação e não vai para a sociedade. Lembrando que dentro da mala e dentro da bolsa ela tinha um celular que a polícia está usando para tentar identificar de quem é a propriedade dessa droga toda. 12 horas e 12 minutos, nem só de espinhos. São feitos aqui, é feito o programa da comunidade. A gente tem também hoje aqui no nosso programa ainda vídeos recebidos da Larissa. Larissa Manoela que vai estar na sexta-feira. E a gente vai ver mais alguns vídeos das pessoas que estão mandando esses vídeos para participar. Entrar no camarim da Larissa Manoela e assistir o show. Uma realização fábrica de eventos. E agora, a gente vai para o intervalo e volta já já. Eu sou a noviceira que todos adoram. Muitos autógrafos eu vou ter que dar. O nome de Shakira agora terão que se preocupar. Ninguém pode tirar o desejo que eu tenho de brilhar. Ah, Superstar! Vou ser a nova estrela. Superstar! Uh, 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 Superstar! Colo meu desenho no teu, trago esse colo. Colo meu recreio no teu e me namora. Comigo nessa dança, o sonho de criança. E o meu coração colado, o seu travesti cola. Hoje a festa é na sandarela. Com meu nome, Larissa Manoela. Todos cantam parabéns. Viva Deus a você também. Quero te abraçar. Comemorar. Fiz um ano de vida com você. Quês, quês. Quês, quês. Quês, quês. Quês. Quês.